Hoje estaremos mostrando o visual do meu amigo Cazuza. Não, não é o cantor que eu tanto gosto das músicas, mas é um cara que é amigo meu. Ele está de Berserker Lendário. Eu não estou nem pensando no tempo que ele demorou para fazer isso, mas para completar o visual, ele precisa especificamente completar colocando o título de Berserker Lendário. Boa sorte, cara. E teu visual está muito massa. Você lutou bastante para ter ele. Cara, que machados, hein?